Vocês querem aprender a fazer este frango maravilhoso aqui com um delicioso creme de milho? Olha a consistência desse creme de milho. Gente, ficou uma maravilha este creminho de milho com este frango, certo? Então vocês querem aprender como é que se faz? Vem comigo aí que eu vou ensinar vocês passo a passo direitinho porque é super fácil. Vem meninas! Bom, meus amores, vamos temperar o nosso frango. Aqui tem mais ou menos uns 6 a 7 pedacinhos de frango, tá? Em filé. Eu corto tudo em filé. Vou temperar com sal. Tudo que eu colocar é a gosto. Eu não tenho medida de nada, entendeu? Eu coloco tudo a gosto. Então alho, sal, molho shoyu, também a gosto, mas vocês podem colocar uma colher de sopa ou não colocar. Eu coloquei bastante pimenta com milho, também a gosto. Esse é o tempero quando eu faço esse frango. Mas você pode fazer o jeito que vocês gostam. E orégano. E aí eu vou temperar, misturar bem e vou deixar descansando um pouco, poder pegar aquele gostinho do alho, do sal, do shoyu, do orégano. Então vou deixar aí reservado e agora vamos fazer o nosso creme de milho. O nosso creme de milho, tudo no liquidificador, tá? Eu vou usar uma caixinha de milho. Eu tirei toda a água. Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar. Eu tiro justamente por causa do sal. 150 ml de leite. E uma colher bem cheia de amido de milho. Uma colher de sopa de amido de milho. Eu vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo, tá? E uma pitada de sal. Cuidado com sal para não salgar. É por isso que eu tiro a água do milho. E vamos bater essa mistura até ficar uma mistura bem homogênea. Bom, meus amores, agora não tem segredo, tá? Eu coloquei duas colheres de sopa de manteiga, mas vocês podem usar margarina. E eu vou acrescentar um pouquinho de cebola. Um pedacinho, acho que foi meia cebola que eu acrescentei, bem picadinha. Meia colherzinha de alho. E vamos refogar o alho e a cebola. Depois, quando tiver tudo refogadinho, bonitinho, a gente vem com o nosso creme, né? E coloca aí nessa mistura. E mexendo sempre até que ele engrosse. Eu vou usar creme de leite, mas assim, eu vou colocando o creme de leite aos poucos. Então, nessa primeira parte aí, eu coloquei meia caixinha de creme de leite. Como eu vi que teve necessidade de colocar mais creme de leite, porque ficou muito grosso, começou a engrossar demais. Eu coloquei o restante da caixa. Coloquei coentro também. Se você não gosta de coentro, não coloque. Coloque as ervas que vocês gostam, tá? No caso, o cheiro verde que você gosta. E eu gosto muito de coentro. Como ficou aí muito grosso, eu coloquei creme de leite de novo. Terminei de colocar. Então, foi uma caixa de creme de leite. Aí, tá? E mexendo sempre pra não grudar no fundo. E agora, a gente vai colocar duas colheres de sopa de requeijão. E fica uma delícia. Por isso que eu falei a vocês, manelho no sal. Tá? Requeijão também tem sal. Então, eu vou mexendo aí, mais um pouquinho, até que incorpore todo o requeijão. E quando chegar nessa consistência, o nosso creme de milho está pronto. Gente, é uma delícia esse creme de milho. Agora, vamos fritar aí o nosso franguinho. Tá? Eu vou fritar ele com manteiga, mas vocês podem fritar aí do jeito que vocês gostam. Com manteiga, com margarina, ou com óleo, com azeite. Certo? Vou esperar derreter a manteiga e esquentar. E vou colocando o meu frango, um por um. Até... Vou fritando ele até ele ficar bem douradinho aí, pra gente comê-lo com o nosso creme de milho. Não tem segredo nenhum, né? Vocês vão fritar o seu franguinho do jeito que vocês desejar. Eu vou fritar o seu franguinho do jeito que vocês desejar. É aquela hora que a gente adora, tá? O meu franguinho eu vou comer com arrozinho. Eu temperei ele, tá bom? E vamos lá. Eu vou pegar aqui. Sabe aquela hora que eu adoro perturbar vocês? Então, é esta hora. Vou botar o meu franguinho aqui. Né? E vamos para o nosso creme de milho. Olha a consistência que ele fica depois que ele começa a esfriar. Gosto muito. Se vocês quiserem mais molinho, vocês deixam ele mais molinho, tá? É só colocar mais um pouquinho de leite. Eu acabei colocando uma caixa inteira de creme de leite. Mas eu gosto dele com essa consistência aqui. E por cima, assim, do frango, fica uma delícia. E agora, meus amores, é só saborear essa oitava maravilha do mundo. Eu vou tentar cortar um pedaço aqui do frango com o garfo. Gente, o frango com molho shoyu, olha isso. Fritinho, fica uma delícia. E com esse creme, então... Hum... Beleza? Se você conhece, eu sou a Lili Bonita, tá? A Lili na cozinha. Eu sei que muita gente assiste meus vídeos, mas nunca me viram. E hoje eu resolvi aparecer só para pirraçar vocês, porque esse frango está maravilhoso. Olha isso, gente. Olha isso. Então, um arrozinho, um franguinho, com um molhinho de milho. Olha. Só para pirraçar vocês, ó. Ó, ó, ó. Hum... É mal. Gente... Façam. Façam, porque é uma maravilha. Hum, muito bom. Muito bom mesmo. Então... Um arrozinho, sabe? Arrozinho branco, né? Fica uma delícia. Esse creme de milho com carne. Tá? Então é isso, meus amores. Mais um Lili na cozinha para vocês. Espero que tenham gostado de mais uma receita, tá? Frango ao molho de milho. Que eu sei que vocês vão... A um creme de milho que eu sei que vocês vão fazer e vão se apaixonar. Tá certo? Se você não é inscrito no canal e caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal. Tá? Ative o sininho. Dê seu like aí para a gente saber se a gente está gostando do vídeo. Quanto mais você der like, mais o YouTube manda notificações para vocês e recomenda os vídeos. Então, sinta o dedo, meu amor. Por favor, neste like é isso aí. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus, porque agora eu vou... Almoçar. Olha isso. Olha, olha, olha. Tchau, meus amores.